E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos comentar o Met Gala 2024. É, meninas, o maior evento fashion do ano aconteceu na noite de ontem e claramente tivemos um grande momento fashion, porque dessa vez os looks estavam babilônicos. Já tinha um tempo que a gente não estava tendo muitos looks assim incríveis, né? Vindos das nossas celebridades favoritas. Mas os refrescos chegaram, né? E assim, temos muito o que comentar hoje. Mas antes, eu não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. É, meninas, todos os anos o Met Gala tem um dos tapetes mais interessantes de se acompanhar ever. A gente sabe que aqui no Brasil a gente está vivendo uma situação bem complicada em relação ao Rio Grande do Sul. Então, os nossos esforços estão mais voltados para isso. Mas ainda assim, o evento conseguiu ganhar uma determinada popularidade nas redes sociais. E muitos brasileiros testemunharam vários momentos disso ontem. O tema desse ano foi Belas Adormecidas – Despertando a Moda. Claramente não foi diferente, com um bando de celebridades chegando no tapete com criações incríveis, bem personalizadas. Vale lembrar também que os participantes mais bem vestidos da noite foram aqueles que também prestaram uma homenagem ao tema em geral desse ano, no caso, o código de vestimenta, que foi o Jardim do Tempo. Fazendo isso de uma maneira cuidadosa e inesperada, mas é claro que os básicos também chamaram bastante atenção nesse ano com conceitos inesperados. Vamos começar comentando sobre a Zendaya, que foi o melhor look da noite. Isso daí não tem nem o que dizer. A Vogue está enaltecendo horrores o look da lenda. Também a Cosmopolitan, entre outras revistas com esse viés de moda, só enaltecem Zendaya como a Maioral. Ela usou dois looks nessa noite. Primeiro, ela usou um vestido azul oceano, de John Galliano, da Mason Margiela, que incluía um headpiece bem dramático, combinando que era do Stephen Jones que ele fez para a Margiela. O conjunto de alta costura foi composto por um vestido de lamê sálvia e organza, com corte enviesado sobre um espartilho de cetim duquesa. Foi uma escolha adequada para o código de vestimenta do Garden of Time deste ano, que incentivou os convidados a vestir modas temáticas que homenageavam o mundo natural. Em seu segundo look, a Zendaya optou pelo vintage. Ela usou uma alta costura da Givenchy, que foi feita em 1996. Uma das duas coleções também que o Galliano desenhou para a casa. O Bad Bunny também foi um outro grande comentado da noite, principalmente porque ele foi o homem mais bem vestido de todos. Ele, como co-presidente do Met Gala, obviamente não chegaria marromeno como muitos chegaram aí, viu gente? Bom colocarmos isso. Esse ano, ele está também usando Margiela de John Galliano, uma coleção especialmente emocionante que chegou no mundo da moda neste ano. A roupa que inclui o espartilho de cetim preto, jaqueta de lã, barateia, azul marinho com lapelas de gorgorão e o chapéu reverso, feito de espuma azul, preso em uma meia. Ele parecia um príncipe. Ele chegou no tapete também com um buquê de flores nas mãos, feito do mesmo material da sua jaqueta. Vale lembrar que a flora dentro do buquê também conta sua própria história. No caso, flor de maga, a flor nacional de Porto Rico, rosas, símbolo de beleza e pureza. E a planta de linho, na qual a bela adormecida espetou o dedo no famoso conto de fadas. O sapato dele foi um caso à parte, absurdamente babilônico. Lembrava uma pata de cervo, igual o que a Lana Del Rey usou. A Nicki Minaj chegou também quebrando tudo no tapete vermelho do Met Gala, né? Cai entre nós um dos melhores looks da noite. No caso, a Nicki Minaj nunca decepciona, mas nesse caso, eu acho que ela transcendeu. Provavelmente o melhor look que ela já apresentou no Met Gala ever. Ela se transformou em uma escultura floral por completo, cortesia de um design vanguardista, Francesco Risso, de Marni. O visual do Met de Minaj esta noite serviu, de certa forma, uma interpretação artística dos desenhos florais e esculturais que Marni mostrou pela primeira vez na sua coleção de primavera de 2024. E levou esse tema a um nível totalmente novo, desenhando esse vestido para a Nicki. O vestido é em estilo ampulheta, personalizado no corpo dela. Feito em material duquesa de seda dourado, pintado à mão. É coberto com flores de metal 3D, que também eram pintadas à mão em vários tons alegres. Completa com sapatos florais e joias deslumbrantes para combinar. Ela parecia um buquê de alta costura, segundo o que a própria Vogue afirmou. A Didi Hadid, obviamente, também foi uma das maiorais do evento. No caso, ela sempre é. Muito dificilmente ela serve qualquer coisa aí no evento, né? E não foi diferente dessa vez. Mas acredito que esse provavelmente foi um dos melhores looks que ela já fez. Ela vestiu um espartilho branco com ombros largos e quadris exagerados, por baixo de um casaco moirê de seda branca com ponta de cetim, enfeitado com rosas amarelas 3D. Com um foco intenso em cada detalhe minucioso. Todo o visual levou uma equipe de mais de 70 pessoas ao longo de 13.500 horas para poder fazer todos os detalhes à mão que permanentemente ficarão neste vestido eternizado no Met Gala. Com apliques de espinhos, o Jardim de Rosas Amarelas está artisticamente todo espalhado pelo visual da Didi Hadid. Sua saia volumosa da camada externa levou mais de 8.500 horas e uma equipe de 40 pessoas para abordar. O vestido espartilho também foi feito com um artesanato impressionante. A minha favorita da noite foi a Lana Del Rey, porque ela literalmente sempre parece uma deusa de contos de fada. Mas dessa vez ela transcendeu. Foi meio que um comeback dela também, porque já tinha algum tempo que ela não dava as caras no Met Gala. Vamos colocarmos isso. A última vez que ela tinha participado foi em 2018. E ela fez um comeback emocionante. Como sempre, apresentando um tom etéreo, sombrio e romântico no seu look. O visual de Lana fez referência a um visual de arquivo do Alexander McQueen, de uma coleção de outono de 2006. Mac Deer, que celebra o Savoye Fahri do ateliê de uma forma nova e muito contemporânea. O resultado é um vestido com espartilho de seda, georgette duplo e tule, todo bordado à mão, com ramos de espinhos em barras de bronze martelados. Inspirado na patina e na forma das esculturas feitas pelo artista suíço Alberto Giacometti. Para um acabamento dramático, o Mac Deer criou um headpiece especial para Lana, usando ramos naturais de espinheiros e cobrindo-os com um véu de tule transparente. Ela também usou uma bolsa drop de metal bronze, enfeitada com um detalhe de relógio. Porém, o grande salto da Lana ficou um pouquinho escondido até ser mostrado por ela, que era um pé de cervo. Absolutamente babilônico e dentro do tema. Uma outra pessoa que eu fiquei muito impressionado também foi a cantora Tyla, também chamado por muitos de Tila. Ela resolveu sair da água, vamos colocar assim, e ir para a areia, porque ela fez um vestido de areia para poder aparecer ali. Ela resolveu debutar no seu Met Gala inaugural com chave de ouro, apegando-se ao tempo como uma palavra-chave do código de vestimenta noturno do Garden of Time. Ela fez o seu vestido com a equipe da Balmain, que criou um vestido incrível de areia. O diretor criativo da Balmain ficou particularmente intrigado com a ideia de efemeridade do vestido da Tyla. Ele ainda afirma, a inspiração por trás dessa criação surgiu do desejo de redefinir limites e transformar um material transitório em uma obra-prima eterna. A ideia de esculpir a peça de roupa no corpo dela também foi algo que fez toda a diferença no resultado final. O vestido é tão incrível, gente, que ele parece que está colado no corpo dela. Na verdade, ele parece que faz parte do corpo dela, porque ele não tem alças. Então, ele literalmente começa e vai descendo até o chão. Eu confesso para vocês que um momento que partiu meu coração foi quando ela cortou o vestido para poder ter mais mobilidade. Olha, apenas lágrimas para poder cair, gente, porque você não destrói um vestido daquele por mobilidade. Não mesmo. Eu ia pagar uma pessoa para me carregar a noite inteira, mas aquele vestido ia ficar intacto. Olha, Brasil, I'm devastated. A Cardi B também lacrou na peça dela, principalmente porque, provavelmente, ela fez um dos maiores vestidos ever, desde o vestido da Rihanna. A Cardi B sempre faz uma declaração muito ousada no tapete vermelho, não importa qual seja a ocasião, né, meninas? Ela se afasta dessa ideia clássica, né, que o tema tinha e oferece um look muito vanguardista desenhado por WINDOWSEN, uma marca emergente de moda. O estilista criou um vestido especial que canalizava o glamour gótico, uma silhueta preta com ombros largos que vinha com montes de tule e uma cauda muito ampla. O visual marcante segue a tradição do Met Gala de grandes looks, mas não fica tanto dentro do tema. Bom lembrar que a Cardi B é uma das artistas que mais serve looks teatrais e exuberantes no tapete. A Ariana Grande, né, gente, tava aquele meme, né, Just Another Simple Dress, né, Betty? Porque realmente era um vestido bem simples, mas ainda assim ele funcionava e a beleza da Ariana ajudava a deixar a peça muito interessante. A Ariana Grande vestiu o Low Wee, que traz uma sintonia com o tom botânico e o nostálgico ao mesmo tempo. É um vestido bem deslumbrante, sem alça, mas ainda assim não tão incrível quanto os outros. Porém, gente, uma coisa muito interessante rolou também. Por quê? Curiosamente, um dos looks mais comentados da noite não necessariamente foi um look que de fato aconteceu. Na verdade, o look mais comentado da noite foi criado por inteligência artificial e vestido pela Katy Perry, que postou no Instagram dela uma zoeira do vestido porque ela estava em estúdio gravando canções. Só que é claro, né, gente, nem tudo é um sonho. E às vezes temos também algumas pessoas que conseguem bombar, literalmente, no Met Gala. Uma pessoa que foi deslumbrantemente linda, mas que estava totalmente out da realidade do evento foi a Jennifer Lopes, né? Ela vestiu um vestido incrível do Schiaparelli, mas ela estava totalmente, assim, fora da ideia do negócio. Ela estava mais J-Lo e diva do que nunca, mas também era só. A própria revista Cosmopolitan disse que ela podia dar as mãos com Chris Hemsworth na Basiquice, inclusive afirmando que por ela e ele serem co-presidente do Met Gala, eles acabaram largando de lado realmente o intuito da noite. A Demi Moore também foi outra que bombou no Red Carpet, né? Precisamos dizer que aquele look dela, menina de Deus. Segundo a Cosmopolitan, nem todo mundo fica entusiasmado com esse tipo de coisa. Não é o look mais fabuloso da noite, assim como também não é o mais chique. É dramático, sim, porque é grande e grita fashion com F, mas no final das contas não é como os outros. A Sabrina Carpenter e o Barry também foram massacrados pelas revistas, porque o look deles era fora do tema, além também de parecer o Willy Wonka e uma socialite. Segundo o que a crítica da Cosmopolitan afirmou, eles dizem, eles são o casal mais fofo do mundo, sim, mas não vamos guardar a nossa emoção para dizer que eles não estão fora do tema. Não esperamos que eles usem roupa combinando, isso é fato, mas levando em consideração que são um casal indo para um evento desse tipo, esperávamos pelo menos que eles estivessem dentro do tema, e não parecendo uma socialite e o Willy Wonka. A Dua Lipa usando o Marc Jacobs também foi uma bomba, né? Por mais que o vestido seja bem deslumbrante e apoteótico, ele não está dentro do tema, e muitos, inclusive, afirmam que ele é absurdamente datado àquela proposta que o Marc Jacobs faz. Segundo a crítica da Cosmopolitan, eles afirmam, não há nada interessante ou atraente nesse design, na verdade é um estilo bem obsoleto. Claro, a Dua Lipa fica linda nesse vestido, mas ele não é uma marca para ela, ele é preguiçoso no final das contas. O Matt Gala dá a chance para você realmente causar impacto, e ela não fez isso com esse look. Mas cá entre nós, né, gente, a maior bomba da noite foi a Doja Cat. Por quê? Além dela ter ido com um blusão mesmo, né, gente, de algodão branco colado no corpo, o grande negócio foi o conceito que ela deu. Por quê? O conceito foi babilônico, mas na prática foi uma bomba. Ela apresentou um look totalmente desanimador e fora do tema, e deu uma explicação afirmando que aquela camiseta branca e lisa de algodão prestava homenagem à flor do algodão, que, claro, faz parte da natureza. Conclusão, né, gente, esse Matt Gala foi muito bonito. As pessoas arrasaram nos looks, e cá entre nós, né, enquanto algumas que, no ano passado, nós esperávamos que fossem hitar nesse ano, não hitaram, né, outras que, em outros momentos, não foram tão interessantes, nesse botaram para quebrar. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz com os looks, achei que foi uma das melhores noites do evento, e é isso, ok? Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo, ou live nossa. Aí, tchau!